E aí Tenta copiar Mas copia E aí E aí E aí Dia dos namorados É meu cacete Vai tomando 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 Aqui trancadão, fazemos jurássicas merdas Vão se foda E aí, vocês que namoram Aí, tenta copiar Mas copia Quem tá no QNPS Dia dos namorados Vai tomar no QNPS Vai tomar no QNPS Vai tomar no QNPS Aqui trancadão, fazemos jurássicas merdas Vão se foda Vão se foda E aí você se namora